Finalmente, o que na minha opinião era o segredo mais bem guardado de Assassin's Creed Valhalla foi desvendado. E quem contou foi propriamente a Ubisoft, caras. Vocês são ligados àquelas runas que apareciam no mapa, que aparecem na verdade no mapa? Então, mano, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica comigo até o final, mas já deixa o seu like aqui para ajudar o meu trabalho. Se ainda não é inscrito, fica o convite. Se inscreva! Bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o que, na minha opinião, como eu falei agora há pouco, era o maior segredo do jogo que movimentou comunidades e comunidades e no fim ninguém conseguiu resolver, dizer, na verdade, o que de fato era isso. E aí a Ubisoft contou, mano. Mas antes da gente já entrar no vídeo, deixa eu te contar uma coisa. Agora nós estamos com um canal de ofertas lá no Telegram. O link está na descrição, tá? É um canal onde não tem conversa, tá? Eu só envio links de promoções, seja de consoles, novos lotes de Playstation, Xbox, controle, games, acessórios, cara, um monte de coisa, tá? Então se você se interessa, se você quer saber dessas promoções, o link está na descrição, entra lá e faça parte com a gente, tá? Se você está precisando de um energético para dar um gás extra no seu dia a dia, meu, conheça o ProPlay. Eu uso em todas as lives, posso confirmar para você que o negócio é bom, funciona. E usando o cupom GAMERLIO você tem 20% de desconto. O link está na descrição. Galera, eu acredito que todo mundo aqui se lembra que desde que o jogo lançou, né? Toda a comunidade aí, principalmente o pessoal lá de fora, tem procurado respostas para o que parecia ser até então, né? Como eu falei e repito, desculpa ser redundante, mas sim o maior enigma do jogo. Essas benditas runas, cara. Nós fizemos até um vídeo aqui no canal, mas caso você não tenha visto, é o seguinte. Por todo o mapa de Valhalla, nós encontramos em lugares bem peculiares runas que não significam nada, né? Elas estão lá por estar e algumas delas até fazem com que o jogo toque um som específico quando a gente se aproxima, né? Teorias e teorias, né? O pessoal montou aí trocentas, né? Várias pesquisas, mas até então tudo era especulação, suposição. Isso até agora. Agora, ontem, dia 6 de novembro de 2021, a Ubisoft divulgou pela primeira vez algo relacionado a essas runas e já de cara revelou o que elas são. Nessa imagem, nós vemos Eivor diante de uma dessas runas e ao que parece, né? Elas estão... ela, né? Está reagindo, né? A runa está interagindo com Eivor. Eu chuto que aqui o jogador usou a visão de Odin e depois a runa ficou dessa forma, né? Toda desenhada e tal. Provavelmente aceitando agora alguma interação do jogador se a gente chegar ali perto. No Twitch, eles dizem o seguinte, ó. Vamos tentar não fugir da surpresa, algo assim. Pessoal, quem já viu os vídeos mais recentes, está ligado, mano. Caso você não tenha visto, nós falamos recentemente, né? Do novo conteúdo que apareceu no PlayStation 4. Se você tem PS4 e entrar agora mesmo, né? Na sessão de troféus do jogo ou mesmo no aplicativo, você vai ver que uma nova sessão de troféus ali apareceu com o nome Tumba dos Caídos. Ao que parece, nós teremos que explorar tumbas pelo mapa e descobrir coisas novas dentro do jogo. A gente ainda não sabe qual a história por trás disso, mas eu chutei em um outro vídeo que poderia ter ligação aí com os novos conteúdos em que Eivor vai se aventurar com o rolo, né? Com o rolo. Já que segundo informações do dataminer Pedder e do youtuber Randy Reload, Eivor vai rodar o mapa explorando tumbas com rolo. Porque rolo vai ter em sua mão ali e tal, um artefato do Éden, né? Que vai estar dando algumas visões pra ele e essas visões vai apontar pra essas tumbas. Como eu falei, até agora a gente não tem como dar certeza, tá? Mas é no mínimo curioso, né? E pra mim, pode muito bem ser possível aí que a tumba dos caídos se trate disso. Só vamos saber na terça-feira, dia 9, né? Porque no mesmo vídeo nós abordamos que esse tipo de coisa, quando chega nos consoles, né? Novos troféus e tal, é sinal de que no máximo na semana seguinte o conteúdo brota no jogo. Ele dropa, né? Batata! Um dia depois a Ubisoft soltou o seu novo roadmap, aliás, a gente também fez um vídeo sobre isso, confirmando que dia 9 nós teremos esse conteúdo disponível, pessoal. Então tá desmistificado, né? Agora todo mundo já sabe qual o significado daquelas runas. Ou seja, vai ser o lugar onde nós vamos explorar novas tumbas, tá, galera? Se não for isso, é algo muito próximo disso. Porque sim, a própria Ubisoft postou uma imagem comentando que tem ligação com o conteúdo que chega agora no dia 9. Galera, provavelmente esse conteúdo vai dropar entre as 9 da manhã ao meio-dia. Chuto eu que seja no horário em que os novos conteúdos, né, geralmente chegam, que é 11 horas da manhã. Mas assim que sair, vai lá, joga. Como eu vou estar durante o dia, né, na empresa, eu não vou poder fazer o conteúdo pra vocês, né, durante o dia e tal. Mas no mais tardar, de noite, a gente abre uma live fazendo esse conteúdo aí, tá bom? Caso eu consiga uma folga e tal, não sei, eu faço um conteúdo rápido durante o dia mesmo, mas não sei, não vou confirmar. Mas é certeza que na terça-feira à noite, nós abrimos uma live mostrando, detalhando, debatendo, descobrindo qual é esse novo conteúdo dentro do jogo. E eu quero contar com todos vocês lá, beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, caso você não tenha deixado. O grupo de ofertas tá no Telegram, né, e o link na descrição, assim como também as redes sociais do Lil, que eu peço pra que vocês sigam lá, tá? Seja no Instagram, seja no próprio Twitter, tá? Enfim, vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Ó, detalhe, não se esqueçam de ver os vídeos sugeridos aqui no final, pessoal. E, aliás, falando em oferta, né, falei agora há pouco, na descrição do vídeo e no comentário fixado já tem algumas, dá uma olhada lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E, aliás, vamos lá. E, aliás, vamos lá.